Na tarde da última sexta, policiais apreenderam cocaína que estava guardada dentro de uma sacola em um bueiro no Cordoeira. O suspeito, que seria o dono da droga, fugiu ao perceber a operação. E mais tarde, policiais foram recebidos a tiros no alto de Olaria. Na operação contra o tráfico de drogas, um suspeito de 20 anos foi detido. Ele indicou um local na Chácara do Paraíso, onde foram apreendidos 54 papelotes de cocaína, 3 radiotransmissores e 2 carregadores de pistola. O acusado foi autuado por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já!